Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 1. A questão diz assim... Um dos questionamentos do homem ao longo da história foi desvendar o movimento dos corpos celestes. Os povos gregos forneceram as primeiras ideias sobre pensar o universo. Como funcionava o cosmo? É fundamental uma formação científica que aprofunde os modelos explicativos dos povos antigos para o melhor entendimento do percurso histórico e respeito às diversas culturas humanas. Nesse caminho, refletir sobre processos de rupturas e paradigmas teóricos acerca do conhecimento da astronomia. Marque a opção que não condiz com as explicações sobre o universo aceitas pela escola aristotélica. Opa, peraí! Tem uma questão de história na minha prova de física, né? Só que a história da física, então é válido, não é isso? Então, olha só. Atente para o seguinte. O problema, ele está querendo pegar você logo aqui, certo? Ele falou assim, ó. Marque uma opção que não condiz. Ou seja, ele quer uma que esteja errada, de acordo com a escola aristotélica, beleza? Então, a gente pode pensar a respeito da escola aristotélica da seguinte maneira. Para os gregos, na antiguidade, o modelo que eles adotavam para o universo era aquele modelo geocêntrico, né? Onde a Terra ficava parada e todo mundo girava em torno dela, certo? E aí, a gente pode dizer o seguinte, que esses astros, eles diziam que eram astros, eles giravam em torno dela em movimento circular perfeito, preso às esferas cristalinas. Ó, que bonito, né? Poético. Para explicar o movimento de alguns astros errantes, como eles chamavam os planetas, foram criados os conceitos de epicilo e deferente, certo? E Aristóteles, ele acreditava, tá, que o universo era finito e esférico e imutável. É poético, né? Mas vamos lá. A letra A, ela fala assim, A partir da crença da perfeição dos círculos e das esferas, ó, Os gregos desenvolveram um sistema astronômico em que o planeta Terra estava parado e os corpos celestes observados no céu realizavam movimentos circulares ao seu redor. Cara, perfeito! Essa é verdadeira. A letra B, ela fala, as estrelas pareciam presas a esferas cristalinas, isso aqui é poético, como uma forma de antiparo em movimento em relação a Terra e os planetas, que eram as estrelas errantes, beleza? Observados, pareciam descrever movimentos em formas de laços em relação às estrelas. Cara, essa poesia também é verdadeira. A letra C fala, É o conceito de deferente, né? A letra D, ela fala assim, proponham a teoria do ímpetus, para defender o movimento do planeta Terra. Este ímpetu imprimia o impulso à pedra quando esta era lançada. O ímpetu fazia com que a pedra perseguisse a Terra. Cara, ele falou movimento do planeta Terra. Opa, peraí, mas ele não disse que a Terra ficava parada no centro e todo mundo girava em torno da Terra? Então, a resposta errada é a letra D. Beleza? Por quê? Porque o planeta Terra, ele não fazia movimento algum, certo? E a letra E fala, O universo era finito, perfeito, tendo como última camada as das estrelas fixas, pois o universo infinito não teria centro. Desta forma, a Terra não estaria no centro do universo e não ocupando seu lugar natural. Exatamente verdadeiro, beleza? Então, essa aqui, mesmo que você tivesse pouco conhecimento da escola aristotélica, você tinha que lembrar do geocentrismo, e aí você matava por aqui, movimento do planeta Terra. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. E aí